Engraçado, eu me iniciei musicalmente não na viola, no violão, né? Eu sou professor de violão, viola caipira, até muita gente procura, eu quero aprender viola. Eu já conselho, antes de aprender viola, tem que passar pelo violão. É que a base qualquer instrumento de corda é o violão. Você tocando violão bem, você toca viola, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, bandolim, né? Então eu ganhei a violinha, um violão quando eu tinha 10 anos de idade, né? Meu pai me deu um violão. Aí eu comecei a tocar, não levava muito a sério. Um dia eu vi um primo meu tocando viola caipira. A gente sabe o que é viola, mas se você não vê de perto, você não sabe o que instrumento que é, né? Eu falei, que instrumento que é esse? Falei, isso é viola caipira. Então a partir desse momento que eu me engrenei na viola e não parei mais. E o que te encantou foi o quê? Foi o tom? É, porque tem muita gente que fala, para virar vioreiro precisa de quê? O que envolve a viola é o folclore que existe em torno da viola, o som é bonito. Existe o folclore, o folclore para você virar um bom violente, você tem que fazer pá com o diabo. É bobagem, né? Esse que é o folclore da viola. Mas o que me encantou na viola é o som dela e o mundo da viola. Porque o mundo da viola tem tudo a ver comigo, né? Por exemplo, você bate o som da viola, você escute o quê? Você lembra de Belar de Rio, Pescaria, Mato, Roça, né? Tem tudo a ver com o meu mundo, né? Cada um procura o seu mundo, eu achei o meu na viola. Não gosta, até fala o seguinte, os melhores violões do mundo são os americanos de aço. Os Martin, que esse aqui é o Martin. Os Taylor, né? Os Dinários são os espanhóis. Os americanos de aço são os Taylor e o Martin. Então os americanos são os melhores do mundo. Se for um violão lá, não vai fazer tanta diferença, porque eles têm os melhores violões do mundo. Aí eu cheguei com a viola, com o instrumento de dez cordas, porque eles nunca viram. O americano falou, você é louco, de onde veio esse instrumento, né? Inclusive, eu participei no festival da Guitar Center, a maior rede de lojas de instrumentos musicais do mundo, que é americano, mas tem no mundo todo. Aí muita gente fala, manda música, você toca, você toca um instrumento diferente. Eu mandei na minha região, passei, fui para Trenton, que é a capital de New Jersey, passei. Aí eu fui um brasileiro representando um estádio indo-americano, o maior festival musical instrumental dos Estados Unidos, né? O final foi em Dallas, Texas, teve muito show bom, teve show do Big King, teve show do Eric Clapton, tem DVD isso, teve show da Dixie Chicks. Aí concorri com 49, 50 estados, um para cada estado. E a gente deu azar ficar em quarto lugar nos Estados Unidos, com a viola que é a Ipira, né? É, eu costumo falar o seguinte, eu fui lá para ensinar, acabei que eu aprendi mais que ensinei, né? E fui para comprar bons instrumentos. Graças a Deus, hoje eu posso me engabar que eu tenho bons instrumentos, porque a gente procura isso, acho que o bom músico é procurar a melhor sonoridade possível. Tem, tem até uma música engraçada, tem um parceiro meu, Roberto Iglesias, vão conhecê-lo. Chegou esse bandolim junto com esse violão, que é um Taylor também, esse de nylon. Aí nós começamos a tocar, tal, e saiu a música. E música instrumental, difícil é pôr nome, né? Geralmente música cantada, você pega um trechinho daqui, um trechinho de linha. A música até ficou razoavelmente bonita, aí a gente pensou, que nome nós vamos colocar na música? Aí nós misturamos o Taylor do violão com o Linn do bandolim, Taylor Linn. É, mas puxava para o lado cálcio, hein? Sabe que a gente, eu vivi muito fora do Brasil, quem viveu fora, é muita influência que a gente recebe. Eu queria fazer a música caipira, legítima, do sertão. Gosto, toco, não fujo da minha raiz, mas por tanta influência que eu já recebi, eu não consigo fazer aquela música pura, singela. Eu acho até bonito, assim, se mesclar um instrumento com o outro. É o que a gente faz nos nossos shows, eu meço um pouquinho do toque de viola, com um pouquinho do bandolim, com charanga. Eu toco um charanga com o instrumento dos Andes, música boliviana, né? E essa é a nossa proposta no show, mesclar. A inspiração é uma coisa assim, a música é feita assim, braçal, ela não fica boa. Uma música que vem de inspiração, coisa divina, fica perfeito. Por exemplo, eu toco uma música minha, chama Tocaia. Eu me inspirei na beirada do Rio de São Francisco, na Ipirapora, em Minas Gerais. O cardão de dourado em cima do cardão de matrinchã e de piaba. Foi uma tocaia, a natureza. Foi coisa de um minuto, um minuto e pouco que eu tive a felicidade de presenciar isso. Os dourados em cima das matrinchãs e das piabas, no barranco. Eu ia chegar por lá fora, tentando pegar. Foi de um minuto, um minuto e pouco, foi uma tocaia. Então, qualquer coisa rápida, você vê que a natureza, uns morrem para outros viverem. E essa é a inspiração.